E aí, estamos saindo aqui da Yamaha galera, vamos pegar, ok, vamos pegar subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vamos pegar aqui junto com esse pessoal que estão aí nessa fila, bicho, a fila tá muito grande aí, tô muito afim de pegar uma fila dessa, não, se eu pegar voltando, será que dá certo? Vamos ver aqui, vamos gravar aí, não tô muito apressado pra ir pra casa, já não vou lá mais na minha irmã, só pra gravar pra vocês aqui o movimento, a muvuca aqui é o bicho, o rapaz disse que não dá certo, mas eu vou dizer ele que minha motinha tá com carburadora, olha aqui rapaz, parece que o problema não é assim, Vamos lá, vamos subir Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, entrando aqui no fluxo de petrolina, deixa eu fechar aqui meu escritório, que esse meu escritório é aqui, é o capacete, né galera, eu vou falando com vocês aí, administrando o bagulho Bom galera, aqui, eu tava ali na Isamarra, se liga aí no bagulho, 1500 conto, 1568, que é, Rizomar, que é 1568, seria a moto toda? Não, meu filho, é só o pedal, é só o pedal, eu dou até risada, menina, eu dou até risada, é só o pedal, vamos tirar aí E setecentão aí pro governo, e vamos passar o resto em seis vezes sem juros, vamos passar os 1500 aí, seis vezes sem juros, quer dizer, é sem juros? Acho que é É galera, o governo é o cão, viu? Governo é governo, malandro, vamos votando, vamos votando aí, que eu tô querendo ver o pau quebrar aí, vamos votar, vamos votar, vamos votar Então vamos que vamos galera, é só uma resenha aí da lástima que somos, como os eleitores, dos desaventurados que somos como eleitores na categoria Lascados, nós somos piores, no quesito pagar imposto e zero boi, nada de benefício Nada de benefício bonito, só coisa, só coisa feia Então vamos que vamos galera, é isso aí, quem nasceu, já nasce pagando imposto, no dia que começa a cagar, já compra o papel higiênico Metade do governo, metade da loja, e vamos embora, já assim, depois o pau quebra aí, desde o nascimento até morrer Até pra morrer galera, você tem que pagar o imposto até pra se enterrar Imposto aí, parece que é o dos maiores que tem no último dia da sua vida, você paga Você morre só em vez de falar que você ainda vai pagar imposto Então galera, vamos para o preço do miolo do pedal, com as catraquinhas, com tudo mais, mil quinhentos e sessenta e oito e uns quebrados Taca de pau aí, setecentos contos, oitocentos Para o governo De imposto, e o restante é nosso E o restante é do, é do, é dos lascados que somos nós Então vamos fazer o seguinte galera, vamos subir aqui Eu não vou por ali, eu vou, hoje eu vou, eu vou fazer aqui ó, essa rota aqui A menina tá me ultrapassando aqui pelas direitas Não sabe ela que isso é uma loucura Mar feita Aqui no caso eu não vou subir agora galera, mas pra o Pra cima da ponte, pra sair em Juazeiro Bahia Eu vou pegar descendo ali no viaduto Então vamos se ligar aqui no, no bagulho E eu vou pegar um rachinho aqui com esse S10 Este Maria, esse S10 anda, acelerou, acelerou Estou a sessenta quilômetros por hora aqui Jogar a quarta E vamos embora, é isso aí Vou jogar o sinal que quero entrar Ele não disse que queria entrar, mas entrou Mara que essa menina queira se suicidar, querendo passar aí E aqui uma quebra-mola Agora eu vou jogar o sinal pra aqui pra esquerda Dizendo que quero entrar no viaduto ali do Shark Vou acompanhar aqui o fluxo desses carros maiores Que eles vão me proteger aqui do Possível colisão Vamos se proteger aqui atrás dessa Dessa S10, é Maroc É Maroc Então galera, que é isso aí Impostos online E aí vamos Já tô pedindo licença pra eu entrar aqui às esquerdas Esse daqui da Maroc não se usa Ele nunca viu falar em usar Ele nunca viu falar em usar E usar coisa Eita, acho que aqui eu errei Não, errei não Vou dar uma Upglater aqui, ó Aê galera, agora aqui Só na roda, só na mão, só na mente Só na mão aqui, ó Só fazendo o tchá-tchá-tchá Fizemos, passamos por debaixo do viaduto Vamos aí De boa O carro deu o sinal aqui que vai entrar Nós vamos entrar Aê, meu filho Tem que cuidar daí atrás Senão vai ser se lasca Aí vamos embora E bate em mim também Então agora galera Vamos falar do imposto Vamos falar É o O eixinho do pedal Esse pedalzinho aqui de partida Com o pé de partida A ruela A porca Tudo Completo Já pra botar no motor da moto E ainda o rapaz abriu a boca pra me dizer Que não dava certo Que não dava Eu disse, rapaz, minha moto tá ali fora Com o pedal de partida da 2010 Tenino E você vem me dizer que o bagulho não dá certo, rapaz Tô brincando, não disse assim não Eu sou mais Opa, seu Zé Calma aí Eu tô filmando, viu Tá piscando, tá gravando, viu Se você me derrubar aqui Nós vamos para a justiça até a última instância Mas eu ganho mil quinhentos reais do seu bolso E vai-se embora Só pra espiar pra moto Pra ajeitar é mais 30 mil E aí galera, vamos embora Vamos deixar de beleza De belezadura, de loucura E vamos dar um jogo Legal aqui, ó No trânsito, ó Tô fazendo isso aqui, galera Mas tô vendo ali quem tá vindo atrás E o rapaz, aquele doido tá doido Aquele doido tá mesmo Sim, então, galera É mil quinhentos e tarará Aí o rapaz depois se conscientizou Que eu era Muito louco mesmo Mas eu queria do bagulho Uhul Tá aquele pau, mano O rapaz aqui quer passar também Mas não passa É, por isso que tem que andar com cuidado no trânsito O cabelo vem voado O rapaz bota o pé na faixa Você já Já tem que tá atento Que o pedestre tá querendo passar Então É como se o sinal vermelho Amarelo Acendeu Aí Você já fica atento Ligadão Aí o Pedestre dá mais outra passada Sinal vermelho Aí você Para, né De boa Agora se você vem voado Daí É capaz De você Colidir com o meliante Com o O cara que tá Na Aqui Na passarela branca Aqui, ó Nessa menina aí Mas ela ainda não tava No meu Com o pé na faixa Eu já Já tava passando Então ela Quem esperou Dessa vez Mas é isso aí, galera Tem que andar bem Bem sussa Tô a 40 km por hora Aqui, ó De boa Mas a 40 km Se eu bater Em qualquer objeto Em qualquer pessoa É uma porrada, velho De jogar ela lá no mato Uma porrada boa Se eu chegar A cair imediatamente A 40 km por hora Meus corinhos Vais-se embora Posso até quebrar osso Entortar pé E tal É perigoso O trânsito, galera Dentro da cidade, hein Eu considero mais perigoso Do que na rodovia Tô dando sinal aqui Pra esse rapaz ali Da moto Ou da bicicleta Que não entra Que eu tô Chegando, né Tô chegando no fluxo É mais perigoso Do que na rodovia, galera A galera É porque o trânsito Na cidade é bom Não sei o que É porra É que é mais perigoso Ainda do que na rodovia A rodovia Você tá ali sozinho Já é uma carretona Ali joga Pro lado Você vai Sai da pista E continua a sua viagem Isso aqui, não Carro desse triscar em você Um ônibus desse aí Passa por cima De sua cabeça Bleu Já era Ou um carro mesmo Você já era, velho Pode tá Trinta quilômetros por hora Se você cair aqui No meio desse trânsito Os caras Os caras lhe esmagam Lhe esmagam Então Não venham me dizer Que o trânsito é mais O trânsito das cidades É mais Confiável Do que Do que os outros Eu tô aqui Se eu me atrapalhar Aqui nesse trânsito Os que vem tudo De aí atrás Passa por cima Ele não tem tempo De frear, não Então Não venham me dizer Que viajar de moto De baixa cilindrada Que não sei o que Que moto De baixa cilindrada É pra andar na zona urbana Que lá se vai Isso aí é Loucura De quem tá falando Essa história Pronunciando isso No canal do Youtube Não existe Esse de Que você tá Numa moto No trânsito É É Muito mais É menos perigoso Do que você tá No asfalto Você tá aqui É muito mais perigoso Você vacilou Já era Você cai No asfalto O que é que você Vai ter cuidado lá É só Nos animais Nas Vou dar um sinalzinho Aqui Que o ônibus também É filho de Deus Tá mostrando ali Que quer passar Acho que eu vou passar Na frente desse ônibus Eu não aguento não Vamos beirando aqui O O coisa A gente não pode entrar aqui Que tá passando carro aí Tá passando moto Tá passando carro Amarramos no fluxo aqui Aqui ó Quem tem uma motinha dessa Já consegue ir embora O ônibus ficou lá Enganchado Agora aqui Eu vou dar sinal Pra entrar pra ali Ó Ó a manha do gado Tô a manha do gado Pera aí Tem gente me passando aqui Tem outro Pronto Agora eu vou Entrar aqui ó Tem que ser assim Malandro Piscando Direto Atenta aí ó Senão vocês se matam E mata quem tá no trânsito Também Quebra perna Braço Pescoço E tudo Agora aqui Eu tô de boa Aqui ó Tô segurando o trânsito Aqui a 40 km por hora E 50 E aí ó Vamos embora A galera aí Tem que prestar atenção Aí vocês querem dizer Que um trânsito desse É mais seguro Do que andar na rodovia Nunca foi Nunca será É E o trânsito de São Paulo Aqui eu tô falando Do trânsito de Petrolina Cidadezinha aqui Que você vai tirar Sua primeira habilitação Né galera Tô falando De um trânsito Relativamente fácil De se Se andar Vai ver São Paulo São Paulo é aquele Corredorzão Os carros tudo Querendo fechar E aquele Morroco Danado Não tô Não tô nem Não Bata aí atrás Que você toma no breu Aí vamos Vamos O povo Tão tudo na loucura Do momento Mas eu tô aqui Ligadão Aqui no meu No meu dever de casa Eu vou fazendo aqui Meu dever de casa Devagarzinho Né galera Sem pressa Só no Nani nani Agora eu vou jogar aqui Pra Pras esquerdas Agora eu vou jogar aqui Já vou pegar aqui Vou deixar o trânsito Mais rápido Pra galera Que tá mais Sussa E vamos embora Aí uma Honda PCX Aí uma Facto Nós foram 125 Todo mundo Dando pau Meu Eu tô a 60 Milhão por hora Até uma mocinha Aqui na sua Honda PCX Me deu um couro Agora eu vou Pisar aqui Vou acelerar E vou passar dela Tô a 70 Km por hora 80 75 80 80 80 80 80 80 80 Km por hora Agora vamos Sentar a mão Aqui no bagulho No freio Agora ó Foi-se embora Acabou-se a alegria Do pinhão Porque aí é É bronca Quebra-mola É bronca Então vamos lá Segurando aqui galera Com a consciência Tranquila De que meu 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 trânsito Tá resolvido Se depender de mim Ninguém morre Ninguém cai Ninguém se machuca E vamos que vamos Tô pisando no freio Já vou abrir aqui Fechando aqui Fechar aqui O dia Graças a Deus Deu tudo certo Já estamos de volta Em casa Deu 25 km O meu rolezinho Ainda Deixem aí O like No canal Se inscrevam aí No meu canal Galera Sejam comigo Vamos em paz E fui Eu tô mais Falando mais Que o homem da cobra É isso aí galera Salve aí pra meu amigo Marcos de Ilhão Na Paraíba Oi Na Bahia Na Bahia E vamos assinar O que queremos Entrar pra cá Pra ali ó Ih Vamos embora Vamos que vamos Mas as PCX vem aqui Comendo pelas culatras E vamos entrar aqui ó As PCX também vai querer Entrar aqui E vamos que vamos E vamos que vamos Vamos nós Um off-roadzinho aqui Vamos dar uma freadazinha aqui Só pra sentir o clima Sentir o clima Agora vamos continuar Sem o clima Vamos pôr emotec Nesses buracos E estamos voltando Pra dentro dos condomínios Vila Verde e Vila Real É isso aí galera A noite né A noite A pé arrotando Toicinha Comendo farinha Arrotando toicinha aí galera Como a galera é mal A gente come farinha E arrota toicinha Dizem que comeu toicinha Mas só comeu a farinha Na verdade E aí vamos embora O pessoal querendo Entrar aqui no buraco E eu também Deixei esse carrinho aí Engraxado nesse buraco Que aqui é É vida É vida Sossegada Não é vida louca Mas tem hora Mas tem hora que a gente Faz umas palhaçadas aí Sem a APE A polícia Rodoviária Ver né Se fizer Muita muganga Eles Eles lhe dão Uma multa De você cair o cabelo E sentar o cabelinho Eles baixam Seu foguinho É isso aí galera Fui E um salve aí Para meus amigão Aí do YouTube A galera que faz vídeo Motovlog Aqui de Petrolina Pernambuco Salve aí Para vocês Se inscrevam no meu canal A galera do Moto Chico Do Moto Mais São mais vocês No trânsito Quer dizer Os motoqueiros São meio alofrados aqui Tem que ter cuidado Com eles Começar a controlar Eles Na velocidade boa Vocês seguram ele aí A 40 A 50 E com cuidado Pelo que eles passam Aqui por todo lado Eles passam por todo lado Aí eles não querem saber Se vão morrer Se vão viver Para a hora Aí eles Eles entram por todo lado É muito doido O pessoal É muito doido Muita loucura Agora vamos Pegar um racinho Aqui com a nossa Uhul Passando Tentão aqui Vou parar aqui Chegamos no condomínio Galera É isso aí Fui Vamos embora Dá sina Aqui que quero Entrar Mas eu tenho que ver Se não vem um globo Me ultrapassando Aqui pelas direitas Eu tenho que dar sinal E tenho que prestar atenção Aqui no retrovisor Você não já tem uma pessoa Aqui já do meu lado Porque se eu jogar Aí o barco é grande Viu Mesmo dando sinal E jogar Aí Complicou Embargou a obra É isso aí galera Muito cuidado Muito cuidado no trânsito E saúde e paz para todos 2016 Vamos botar em 2017 Vamos botar em 2017 Em 2017 eu procurei o valor do carburador 900 reais Perguntei hoje em 2019 Dia 11 Dia 12 Dia 12 do 11 de 2019 Carburador Quanto é tu 1500 reais Nossa Sou mais que comprar uma moto Por 1500 É o carburador da Honda Eu não sei não Mas digo que não é desse preço Não Digo que é um mil Ou menos Cê é louco Cachoeira É isso aí Chegamos E é isso aí galera Fui E acolá Meus velhos acolá Meus velhos queridos Pais Foi assim que eu fui lá em Rosa Mas não fui não Não fui não Já estava tarde Só amanhã mesmo É isso aí galera Fui Deu 28 km.1 Indo e voltando lá em Juazeiro Rodando lá pela cidade de Juazeiro Deu quase 30 km Ou seja Gastei aí meu litro de gasolina Não sei como é que está o carburador Mas Se o carburador estiver econômico Deu certo Cheguei ali a 80 km Mas Foi em questão de segundos Voltei para mim O meu habitat natural dos 60 50, 40, 60 É isso aí galera Fui Inscreva-se aí no canal E Vamos deixando o like aí Que a moto aqui está boa A bicha está costurando aqui Virada no tetel Mas não sei Se ela vai para o céu Não sei como é que ela Tá Mas ela está aqui virada no tetel Num potósio Mas ficou bom o carburador galera Tô gostando 80 km ela alcançou fácil E acho que ela vai chegar aos 90 100 por aí Mas a minha patamaia de 80 90 100 Então sabe de boa E se ela ficar econômica Melhor ainda Fui Ficha Que o Adiára Que Não sei como é que ela vai chegar ao Que 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 De